Entrevista coletiva com o atacante Everton, novo reforço Alviverde e mais uma opção para o setor ofensivo do Juventude. Primeiramente seja bem-vindo Everton e primeira pergunta Rafael Zanol, Rádio Caxias. Como você encara o desafio de deixar uma equipe que disputa a Série D para brigar pelo acesso na Série B? Boa tarde, é um desafio novo, a gente vai trabalhar para poder subir o Ju. E é isso aí, é uma boa oportunidade para mostrar meu valor. Pedro Petrucci, TV Papo by Bit.com. O quanto a LA Sports fez a diferença na sua transferência para o Juventude? 100%. A LA, o Luiz Alberto, ajudou 100% a minha vinda para o Ju. Queria agradecer ele, o Juventude também, pela oportunidade. William Mota, Esporte Serra, Everton. Você chega sob muitos elogios do Pintado, que disse ontem na coletiva que espera muito do seu futebol. Como você encara essa expectativa positiva da comissão técnica? Sim, é muito feliz chegar com elogios. Mas é trabalhar, trabalhar dia após dia, para quando tiver oportunidade, poder encarar e aproveitar a oportunidade. Marcelo Rocha, pioneiro e gaúcho da Serra, o Juventude é a tua grande oportunidade na carreira? Sim, sem dúvida. Primeira vez estar disputando uma Série B. É um grande time, uma grande equipe com muita tradição. É a grande oportunidade, sem dúvida. Rafael Zanol, Rádio Caxias. O que já conhece do grupo atual do Juventude? Sim, já conheci alguns jogadores, o próprio Elton, o zagueiro, o Augusto, que estive na base com ele, do Palmeiras, o próprio Emerson, que estava comigo no Gama, e o Tarta, por ouvir falar dele lá no Gama. Pedro Petrucci, TV Papo, Bahia e Bit.com. O Pintado tem utilizado um esquema com três atacantes. Como você imagina se encaixar no ataque do Juventude? Eu posso jogar pela ponta, como eu vinha fazendo no Gama, como eu vinha jogando lá no Gama. Posso jogar pelo meio também. Aí o professor, a maneira que ele achar melhor, e colocar. Marcelo Rocha, pioneiro de Gaúcha Serra. Pelo que já observou do time, o sonho da Série A é possível? Claro. Até então eu vinha fazendo uma excelente campanha, está na briga ainda. Sei que esses três jogos deixou de ganhar, mas tudo bem, é seguir trabalhando que as vitórias vão surgir naturalmente.